Fala galera do Luz Gameplay, aqui quem fala com vocês é MasterPA e hoje vamos estar jogando um pouco de Clash Royale Bom, vou participar aqui do desafio dos morcegos, como vocês podem ver está faltando 16 horas para poder acabar o desafio E vamos lá, vamos ver até onde eu consigo ir, o que eu consigo fazer Vocês vão estar acompanhando comigo aqui, como é que vai ser o meu desempenho durante as partidas Vamos lá, vamos ver se consigo montar alguma estratégia Já vamos começar já escolhendo os morcegos Zap ou veneno, zap As arqueiras E gigante real, show É o chorizo azul Nossa, agora que eu vi que ele me deixou o gigante e o golem, se não é as cartas que eu deixei É, vai ser meio difícil Olha o peso todo que eu estou Vamos lá, vou tentar Ah, que droga Tomara que eu consiga dar bastante dano lá E os morcegos E os morcegos deram apoio legal Gigante real Ah, safado Vai gigante Boa Olha só quanto dano deu Vamos lá Ah, deu sinal Ah, tá falhando Ah, caraca Ah, assim não vale né Poxa Caraca Comecei mal já Primeira partida Vamos lá Vamos ver se eu consigo melhorar isso aí Próximo Próximo Vou escolher Executor Executor Morceguinhos Goblin com dardo Vou escolher o relâmpago Vamos ver o que ele vai deixar Opa, me deu mago Me deu corredor Acho que aquela primeira lá eu já derrubei Show Ihhh Droga Boa Consegui proteger os morcegos ainda Ah, não deu Show Vai mago Peveiri Ó, um morceguinho veio sedento aqui Consegui desviar a tensão Corredor do outro lado Show Desistiu Chorinho É, boa Show Bora pro próximo Mago de gelo Mago de gelo Golem de gelo Cavaleiro sombrio Cavaleiro sombrio Vou esperar a fornalha sair Vou esperar a fornalha sair Olha o sinal de novo Olha o sinal de novo Mata a princesa O problema todo é esse O problema todo é esse Eu não sei de quem que é o sinal que tá ruim Se é o meu Ou se é o do meu oponente Ah, que droga Não caiu certo Ué, desistiu? Acho que foi o sinal dele que deu o problema Eu acho que foi o sinal dele que deu o problema mesmo O golem é muito lerdo Então vamos pra cima Só de tropinha Show Mais uma Três coroas Só foi feia Do problema na internet do cara Pronto Baú da coroa ali disponível Acho que aqui tem que vencer três É uma quantidade de dinheiro legal Ah, se eu venci isso aqui Eu já ganho Oito Oito vitórias Já são já Já desbloqueei os morcegos Mago elétrico Bruxa sombria Vou botar o tronco Lava round O gigante Vou botar o lava round Eita Eita Alguém vai morrer Ele me deu os morcegos Olha só Olha só Olha o sinal Já Já está dando sinal De novo O que é isso? É só mais um Princesa, show! Tá acirrado, hein? Cai, bruxa! Show! Boa! Aí o Príncipe desse lado! Encarcada! Show! Conectou! Bonito! Chorinho! Ahá! Boa! Essa foi disputada! Mesmo sinal... Eu não sei se o ícone do sinal aparece para vocês, mas para mim aparece toda hora aqui! Show! Três vitórias! 2.500! Bora! Vamos continuar! Vamos lá! Guardas! Veneno ou foguetão! Veneno! Torre inferno! Goblin! Vamos lá! Me deixou um canhão! 1. 2. 3. 1. 3. Olha o que ele deixou para mim. Ah, caiu antes da hora. Acho que era para eu ter jogado as arqueiras. Era melhor... Não, volta. Boa. Esperar carregar um pouco. Ah, olha o que ele estava aguardando. Daqui a pouco a princesa deve aparecer de novo. Olha o sinal, olha o sinal. Tchau, princesa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele vai esperar dar dano o suficiente para poder... Para poder usar o... Tchau, tchau. Tchau. Está acirrado. Peguei, boa, boa predique. Show, ganhei. Chorinho para você, meu amigo. Boa. Esses desafios da estratégia são bons porque você monta uma estratégia totalmente diferente do que você está acostumado a usar. Vamos lá, vamos continuar. X besta, príncipe, ariete ou morcego, princesa. Vamos lá, tentei balançar. Eita. Vai, 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 vai. Nossa, a P.E.K.K.A bate muito forte. Quebrou. Eu acho que essa não deu não. Caraca. Uma P.E.K.K.A, olha o que fez. Lá vem. Vamos lá. Eu caí com morcego também. Ah não, eu que caí com morcego. Que maluco. É, só não vai dar para ganhar não. Vou colocar a X besta aqui. Nossa, a P.E.K.K.A do lado. P.E.K.K.A não tem muita coisa para fazer para deter a P.E.K.K.A não. É, não deu. Chorinho. É, essa daí não dava não. Eita, só mais uma. Goblin com dardo. Corredor golem. Vou botar o golem. Você. E vocês. Eu já sei que ele vai vindo com o combo do... Eita, veio com... Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chorinho. aí não deu ou só consigo conectar aquele e aí e chega lá chega encosta isso boa Timber! Show! 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 Eita, ah, sinal, ah, isso não era para ter acontecido não, ah, cara, Poxa, olha a baleira, que isso, Eita, ah, isso não era para ter acontecido não, ah, cara, Ah, nossa, fiquei olhando, fiquei olhando, boa partida, é, galera, bom, 4 vitórias de 12, É, não deu, dessa vez não deu, vamos abrir aqui o baú, Um relâmpago, Bom, galera, então foi isso, vou aqui abrir o baú grátis, Nada de bom, Baú da coroa, Opa, isso me interessa, Um, falta um para subir de nível, Cura para dedão, Abri aqui o baú mágico, Dinheiro para caraca, Gigante, Ah, veio para completar, Mascura, Servos, Torre Inferno, ah, infelizmente não ganhei nenhuma lendária, Gelo, nem uso gelo, Bom, galera, eu vou ficando por aqui, Isso foi o nosso vídeo de Clash Royale de hoje, Como vocês viram, eu não consegui vencer o desafio dos morcegos, Eu, talvez eu tente, E grave mais alguma coisa para vocês, Mas, por enquanto, Fica por isso, Eu vou ficando por aqui, Se vocês gostaram desse vídeo, Clique no curtir, Comente aqui nesse vídeo, O que vocês acharam das partidas, Compartilha esse vídeo com, Os seus amigos, Nas suas redes sociais, Para que o ULuz Gameplay possa crescer, Possa ter mais inscritos, E se não for inscrito aqui no canal, Desce a tela e clica no botão inscrever-se, Eu vou ficando por aqui, Falou!